Fez a declaração do imposto de renda, atenção que a gente traz mais informações para preencher os dados corretamente e não perder o prazo. E quem nos auxilia com as orientações para evitar os erros frequentes na hora de fazer a declaração é a educadora financeira Cíntia Sena. Cíntia Sena, boa tarde e obrigada por estar conosco aqui no Jornal. Cíntia, tem muita gente preocupada porque o prazo está acabando e amanhã termina e tem que entregar a declaração. Então, primeiro, eu queria te perguntar o que mudou este ano na declaração do imposto de renda? Boa tarde a todos. Esse ano tivemos um prazo maior para entrega em função da pandemia, então essa já foi uma grande mudança que teve esse ano. Então, agora até dia 30 de junho nós temos esse prazo, mas mesmo assim a gente ainda teve alguns atrasos. Algumas situações já ficaram muito mais automáticas dentro do processo do imposto de renda, então você já tinha começado a colocar as informações do seu CPF, de todos os dependentes, então isso é uma informação importante para ser incluída. Além disso, os dados seus de imóveis, móveis também, todos os detalhes também é importante estar nessa declaração que já ficou como item mais obrigatório. E o que tem esse ano, que até então as pessoas tinham muita dúvida, é que o número do recibo de entrega da declaração não é obrigatório. Então, até tem um aviso lá no início de que não é uma informação obrigatória para que a pessoa possa fazer essa declaração, principalmente para quem perdeu esse número. E é comum as pessoas se atrapalharem um pouco ao reunir os documentos necessários para fazer a declaração. Então, quais são esses documentos principais que precisamos ter em mãos para fazer a declaração? Olha, os documentos básicos, vamos falar assim, são todos os informes de rendimento das instituições financeiras nas quais a gente tem alguma conta, tem alguma aplicação financeira, são os informes dos locais onde prestamos serviços, seja via CLT, seja via autônomo. Isso é importante para que a gente declare a nossa receita e também para aquelas pessoas que começaram a atividade por meio do MEI. É importante fazer também a declaração se ela ultrapassou os 28 mil de rendimento no ano. Além disso, eu também tenho que colocar, quanto informe, tudo aquilo que eu tenho de bens, carro, casa, apartamento, terreno, tem que constar nessa declaração e eu tenho que observar também a questão dos meus dependentes, filhos, esposos, quem são as pessoas que eu vou incluir. E, além disso, eu não posso esquecer se eu tiver algum gasto médico, seja clínica, o próprio médico para também incluir nessa declaração e gasto com educação. E o prazo está acabando, termina amanhã no dia 30. E caso falte algum documento, a orientação é entregar a declaração, fazer o que você tem com os documentos em mãos e, se for o caso, fazer alguma correção. Não deixar de entregar, né? Exatamente. Nesse momento, o importante é que eu faça essa declaração. Quando eu atraso essa entrega, então, a partir do dia 1º de julho, eu já estou em atraso, eu já tenho uma multa pela entrega em atraso que começa em R$165,00 e vai até 20% caso eu tenha um imposto a pagar sobre essa declaração. Uma outra questão que é importante a gente trazer é que é interessante essa pessoa já fazer essa declaração, principalmente se ela já tem as informações base ou principais, geralmente ela fica com uma ou outra dúvida em relação a algum informe que ela não conseguiu nesse momento. Que ela faça. Já deixa a escolha se vai ser simplificada ou completa, porque isso, depois que eu faço a retificação, eu não consigo alterar. Então, é importante que eu faça isso. E além disso, se eu tenho um imposto a pagar, o imposto, a primeira parcela ou cota única vence também no dia 30. Então, se eu deixar para fazer depois, eu também vou ter multa e juros sobre o atraso no pagamento do imposto. E além da multa, tem algumas outras implicações também, né? Para quem não faz a declaração. Exatamente. Uma das coisas que as pessoas não observam, como eu tenho a declaração e é um item obrigatório que eu tenho que realizar, quando eu não faço essa declaração, eu tenho a questão de ficar com o meu CPF irregular. E com isso, eu tenho outras implicações, quanto tirar passaporte, quanto viajar, quanto a minha conta bancária, seja abrir ou mesmo aquela conta eu ficar sem acesso. E, Cíntia, vale o lembrete sobre quem deve fazer obrigatoriamente a declaração. Sim, sempre é válido. Quem recebeu no ano passado acima de R$ 28 mil já está obrigado. Ou se, porventura, não teve nenhum trabalho ou recebeu algum rendimento que a gente chama de isento, que não teve qualquer tipo de imposto, acima de R$ 40 mil. Ou quem tem bens, seja carro, casa, dinheiro guardado, acima de R$ 300 mil, também está obrigado a fazer essa declaração. Lembrando que ela é uma obrigação de mostrar toda a nossa movimentação financeira no ano, bem como para mostrar o que a gente teve de ganhos patrimoniais. E, Cíntia, também há uma dúvida frequente sobre fazer a declaração sozinho ou contar com o serviço de um profissional, de um contador para essa prestação. Nesse momento, é interessante, eu sou dos dois caminhos. Eu sou do caminho dele fazer, até para ele aprender, no sentido de que ele seria a pessoa ideal em saber tudo o que ele teve de novas aquisições, tudo o que ele teve de vendas ou ainda de ganho daquele ano. Mas se ele tem dificuldade em baixar o programa, em colocar essas informações, o primeiro passo ideal sempre é procurar um profissional especializado, no caso, profissional contador, que vai sim auxiliar, vai informar. E, às vezes, depois dessa primeira vez, principalmente quando ele vai iniciar, dar sequência por conta própria ou continuar com esse profissional. Então, se eu tenho dúvida, não sei como fazer, contrate um contador para que te ajude nesse momento. Se você já sabe e é curioso, pode fazer, não é difícil, é simples, é bem intuitivo, tem muitas informações no próprio programa, bem como no site da Receita Federal, tem um link para baixar que é o Perguntas e Respostas, o que a gente chama de perguntão, que tem mais de 700 perguntas e respostas de como fazer, aonde preencher, o que pode, o que não pode, que muito ajuda. E, Cintia, em relação à restituição, este ano ela foi antecipada, é isso? Então, as restituições já estão acontecendo? Isso mesmo, as restituições já estão acontecendo. Começou agora em maio. Até o ano passado, a gente tinha sete pagamentos durante o ano. Esse ano se tornaram cinco, até por conta mesmo da pandemia. Então, isso vai fazer com que quem tem restituição consiga receber antes e consiga não esperar até o final do ano para fazer essa restituição. Então, é importante que quem tenha faça, não deixa passar esse prazo para que tenha o acesso a esse recurso um pouco mais rápido. Cintia Sena, muito obrigada pelos esclarecimentos e vamos torcer para todo mundo reunir tudo que é necessário para entregar e não ter problemas com o leão. Obrigada, até a próxima. Obrigada, até mais. Obrigada, até mais.